Bianca, achei uma graça a sua blusa. Viu que linda, Rô? Nossa, um detalhe... São pedrinhas aqui na alça? São, num tom mais grafite, você viu que legal? Legal também a composição, né, do tecido, que tem esses brilhos com essa estampa bem bacana. Não é um bordado, é do tecido mesmo. É, esses brilhos é do tecido mesmo, não é bordado. E mais uma vez, a vidibula sempre arrasando, né, Rô? É, agora, você sabe que tem um vestido, que a gente vai mostrar que você colocou, que é nesse mesmo estilo, né? É, o mesmo estilo, só que com detalhes em tule nas costas e também na frente, que dá a impressão daquele conjunto top cropped, quando na verdade é uma peça única, né? Lindo! Nossa, dá pra usar até numa festa, né? Dá, nossa, maravilhoso, você vai arrasar se você for com um vestido desse não. E um acessório também aí, que fez toda a diferença, né? É, sim, enxergou um colar, né, mais num tom preto mesmo, pra puxar o vestido mais night mesmo. Agora, o detalhe do próximo look é o colar. O colar deu o tchan, né? Você viu que bacana, Rô? Todo de franja, uns tons mais candy color, bem diferente, que puxou mais pro tom da saia, que tá bem diferente esse tampo. Você viu que linda, Rô? E esse jogou uma basiquinha mesmo. Uma basiquinha pra dar mais destaque pro colar mesmo, né? Uma regata mais basiquinha. Que ficou bem bacana. Lembrando que a saia é a cintura mais alta, que tá bem alta. É cintura alta mesmo? É bem alta. Que tá em alta nessa coleção, né, Rô? Esse modelo, cintura mais alta. Se de repente você quiser usar com top cropped, também fica bacana. E o legal dessa saia é que ela não marca muito, né? Não. É uma viscolaica, né? É, ela dá um caimento bem bacana no corpo. Então, Rô, e esse próximo look, que foi a combinação do azubique dos shorts com pink do Spencer. Você viu que bacana? Nossa, ficou muito lindo. Colocamos uma t-shirt, como sempre, tá bem alta as t-shirts estampadas por baixo de Spencer pra ficar aquele look mais espojado, porém mais chique, né? E esse Spencer, ele é mais ajustadinho, né? É, mais ajustadinho. Tem um recorte nas costas. Sim, e a combinação de acessórios também. Apesar de a t-shirt ser estampada, a gente colocou um colar mais básico, porém um pouquinho mais curtinho pra não sobrecarregar tanto. Você viu que bacana que ficou a combinação? Tudo. Não, os acessórios da D'Angela, eles estão, assim, um arraso mesmo, né? É, tem que contar os anéis, né, Rô? Bem diferente. Que é o anel que tá no auge da moda, todo mundo procurando, né? Tá procurando bastante, Rô. E mais uma calça da Vidibula agora, né? Da coleção da Vidibula. É, a coleção de Afinoveira Verão. É um tom bem diferente. E você viu que bacana, Rô, o diferencial do tecido dela, que é um jeans mesmo, né? É, é um jeans mesmo, né? E ele tem stretch. Tem, tem bastante light. A cintura mais alta, né? Pra quem não gosta da... Cintura. Ela é mais alta, bom, que bacana que modela. Fica bem skinny no corpo, bem bonita. E você jogou com uma blusa bem bonita, com uma estampa, né? Que bacana. Parece um tecido mais molinho, né? É, meio cedinha com voal, né? Bem bacana. Agora, o detalhe, assim, principal desse look, eu acho que ficaria por conta do brinco, né? Do brinco. Usa um sobe, Anca. É um sobe. É bem bacana que tá usando muito esses brincos que pegam quase toda a orelha, né? Bem bacana. Bem diferenciado. E os anéis, todos eles? Todos. Você viu um que bacana? Aquela composição de anel. É tudo conjunto, bem bacana que tá usando. Os anéis estão bem em alta. E o colar que... Você vê que ele não brigou com a estampa da blusa, né? Não, aí a gente colocou um colar mais simples, né? Mais delicado. Porém, ele é mais comprido, né? Mais recorrente, pra não dar tanto destaque. Até porque a blusinha é mais estampada, não dá tanta concordância com isso. Então, pede um colar mais discreto mesmo. A de Ângeli tem a roupa pra todas as ocasiões, pra você de todos os estilos. E o legal é que você tem todas as dicas na hora da compra. A Bianca, a Bruna, a Miriam, a Wanda, elas vão te dar aquela assessoria que você merece. Dá uma passadinha por aqui na Santa Cruz, número... 455. De Ângeli, quase esquina com a regente Feijó. Um beijo carinhoso no seu coração. Beijo, Bia. Beijo, amor. Vem pra cá conferir. Tchau, tchau.